Peraí, peraí, desculpa. Peraí, Silvia. Não, desculpa, eu não sei o que me deu. Não sei o que você achou, mas você achou errado. Eu sei, eu sinto de alguma forma que ele também está interessado em mim. Oi, fala comigo. Oi. Já, chama ambulância. Já, chama ambulância. Nossa, que coincidência. Nossa, nem se a gente tivesse marcado. É. Posso comprar pipão? Eu também quero. Eu procurei bastante lá embaixo, mas calma, a gente vai encontrar. Meu Deus, eu não podia ter feito isso, ficar conversando assim, deixar os dois. O Luan é um garoto responsável, é só a gente continuar procurando. Ai, meu Deus, é o Matheus. E agora? Assista hoje ao capítulo inédito.